Amostra Amazon, Livro do Desassossego, Fernando Pessoa, Prefácio Há em Lisboa um pequeno número de restaurantes ou casas de pasto em que, sobre uma loja com feitos de taberna decente, se ergue uma sobreloja com uma feição pesada e caseira de restaurante de vilas sem comboios. Nessas sobrelojas, salvo ao domingo pouco frequentadas, é frequente encontrarem-se tipos curiosos, caras sem interesse, uma série de apartes na vida. O desejo de sosseguir a conveniência de preços levaram-me, num período da minha vida, a ser frequente em uma sobreloja dessas. Sucedia que, quando calhava jantar pelas sete horas, quase sempre encontrava um indivíduo cujo aspecto, não me interessando a princípio, pouco a pouco passou a interessar-me. Era um homem que aparentava trinta anos, magro, mais alto que baixo, curvado exageradamente quando sentado, mas menos quando de pé, vestido com um certo desleixo não inteiramente desleixado. Na face pálida e sem interesse de feições um ar de sofrimento não acrescentava interesse, e era difícil definir que espécie de sofrimento esse ar indicava, parecia indicar vários, privações, angústias, e aquele sofrimento que nasce da indiferença que provém de ter sofrido muito. Jantava sempre pouco, e acabava fumando tabaco de onça. Reparava extraordinariamente para as pessoas que estavam, não suspeitosamente, mas com interesse especial, mas não as observava como que pescrutando-as, mas como que interessando-se por elas sem querer fixar-lhes as feições ou detalhar-lhes as manifestações de feitio. Foi esse traço curioso que primeiro me deu interesse por ele. Passei a vê-lo melhor. Verifiquei que um certo ar de inteligência animava de certo modo incerto as suas feições, mas o abatimento, a estagnação da angústia fria, cobria tão regularmente o seu aspecto que era difícil descortinar outro traço além desse. Soube incidentalmente, por um criado do restaurante, que era empregado de comércio, em uma casa ali perto. Um dia houve um acontecimento na rua, por baixo das janelas, uma cena de pusilato entre dois indivíduos, os que estavam na sobreloja e correram às janelas, e eu também, e também o indivíduo de quem falo. Troquei com ele uma frase casual, e ele respondeu no mesmo tom. A sua voz era bassa e trêmula, como a das criaturas que não esperam nada, porque é perfeitamente inútil esperar. Mas era porventura absurdo dar esse relevo ao meu colega vespertino de restaurante. Não sei porquê, passamos a cumprimentarmos desde esse dia. Um dia qualquer, que nos aproximara talvez a circunstância absurda de coincidir. Virmos ambos jantar às nove e meia, entrarmos em uma conversa casual. A certa altura ele perguntou-me se escrevia. Respondi que sim. Falei-lhe da revista Orpeu, que havia pouco a parecer. Ele elogiou-a, elogiou-a bastante, e eu então pasmei deveras. Permiti-me observar-lhe que estranhava, porque a arte dos que escrevem Orpeu só é ser para poucos. Ele disse-me que talvez fosse dos poucos. De resto, acrescentou, essa arte não lhe trouxera propriamente novidade, e timidamente observou que, não tendo para onde ir nem o que fazer, nem amigos que visitasse, nem interesse em ler livros, solia gastar as suas noites no seu quarto alugado, escrevendo também. Ele mobilara, é impossível que não fosse à custa de algumas coisas essenciais, com um certo e aproximado luxo os seus dois quartos, cuidar especialmente das cadeiras, de braços, fundas, moles, dos reposteiros e dos tapetes. Dizia ele que assim se criara um interior para manter a dignidade do tédio. No quarto moderna o tédio torna-se desconforto, mágoa física, nada a obrigar a nunca fazer nada. Em criança passara isoladamente, aconteceu que nunca passou por nenhum agrupamento, nunca frequentar um curso, não pertencerá nunca a uma multidão. Derá-se com ele o curioso fenômeno que com tantos, quem sabe, vendo bem, se com todos, se dá, as circunstâncias ocasionais da sua vida se terem talhado a imagem e semelhança da direção dos seus instintos, de inércia a todos, e de afastamento. Nunca teve de se defrontar com as exigências do Estado ou da sociedade, as próprias exigências dos seus instintos ele se furtou. Nada o aproximou nunca nem de amigos nem de amantes. Fui o único que, de alguma maneira, estive na intimidade dele. Mas, apesar de ter vivido sempre com uma falsa personalidade sua, e de suspeitar que nunca ele me teve realmente por amigo, percebi sempre que ele alguém havia de chamar-se para lhe deixar o livro que deixou. Agrada-me pensar que, ainda que ao princípio isso me doesse, quando notei, por fim vendo tudo através do único critério digno de um psicólogo, fiquei do mesmo modo amigo dele e dedicado ao fim para que ele me aproximou de si, a publicação deste seu livro. Até nisto, é curioso descobri-lo, as circunstâncias, pondo ante ele quem, do meu carácter, lhe pudesse servir, lhe foram favoráveis. Nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha autobiografia sem factos, a minha história sem vida. São as minhas confissões, e, se nelas nada digo, é que nada tenho que dizer. Fernando Pessoa, nasci num tempo em que a maioria dos jovens tinham perdido a crença em Deus, pela mesma razão que os seus maiores a tinham tido, sem saber por quê. E então, porque o espírito humano tende naturalmente para criticar por que sente, e não por que pensa, a maioria desses jovens escolheu a humanidade para sucedâneo de Deus. Pertenço, porém, aquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem, nem venço a multidão de que são, senão também os grandes espaços que há ao lado. Por isso nem abandonei Deus tão amplamente como eles, nem aceitei nunca a humanidade. Considerei que Deus, sendo improvável, poderia ser, podendo pois dever ser adorado, mas que a humanidade, sendo uma mera ideia biológica, e não significando mais que a espécie animal humana, não era mais digna de adoração do que qualquer outra espécie animal. Este culto da humanidade, com os seus ritos de liberdade e igualdade, pareceu-me sempre uma revivicência dos cultos antigos, em que animais eram como deuses, ou os deuses tinham cabeças de animais. Assim, não sabendo crer em Deus, e não podendo crer em uma soma de animais, fiquei, como outros da orla das gentes, naquela distância de tudo a que comumente se chama decadência. A decadência é a perda total da inconsciência, porque a inconsciência é o fundamento da vida. O coração, se pudesse pensar, pararia. A quem, como eu, assim, vivendo não sabe ter vida, que resta senão, como aos meus poucos pares, a renúncia por modo e a contemplação por destino, não sabendo o que é a vida religiosa, nem podendo sabê-lo, porque se não tem fé com a razão, não podendo ter fé na abstração do homem, nem sabendo mesmo o que fazer dela perante nós, ficava-nos, como motivo de ter a alma, a contemplação estética da vida. E, assim, alheios à solenidade de todos os mundos, indiferentes ao divino e desprezadores do humano, entregamo-nos futilmente à sensação sem propósito, cultivada num epicurismo subutilizado, como convém aos nossos nervos cerebrais. Retendo, da ciência, somente aquele seu preceito central, de que tudo é sujeito às leis fatais, contra as quais se não reage independentemente, porque reagir a elas terem feito que reagíssemos, e verificando como esse preceito se ajusta ao outro, mais antigo, da divina fatalidade das coisas, abdicamos do esforço como os débeis do entretimento dos atletas, e curvamos-nos sobre o livro das sensações com um grande escrúpulo de erudição sentida, não tomando nada a sério, nem considerando que nos fosse dada, por certa, outra realidade que não as nossas sensações, nelas nos abrigamos, e a elas exploramos como há grandes países desconhecidos. E, se nos empregamos assiduamente, não só na contemplação estética mas também na expressão dos seus modos e resultados, é que a prosa ou o verso que escrevemos, destituídos de vontade de querer convencer o alheio entendimento ou mover alheia vontade, é apenas como falar alto de quem lê, feito para dar plena objetividade ao prazer subjetivo da leitura. Sabemos bem que toda obra tem que ser imperfeita, e que a menos segura das nossas contemplações estéticas será daquilo que escrevemos. Mas imperfeito é tudo, nem há poente tão belo que o não pudesse ser mais, ou brisa leve que nos dê sono que não pudesse dar-nos um sono mais calmo ainda. E assim, contempladores iguais das montanhas e das estátuas, gozando os dias como os livros, sonhando tudo, sobretudo, para o converter na nossa íntima substância, faremos também descrições e análises, que, uma vez feitas, passarão a ser coisas alheias, que podemos gozar como se viessem na tarde. Não é este o conceito dos pessimistas, como aquele de Vigny, para quem a vida é uma cadeia, onde ele tecia palha para se distrair. Ser pessimista é tomar qualquer coisa como trágico, e essa atitude é um exagero e um incômodo. Não temos, é certo, uma conceito de valia que apliquemos à obra que produzimos. Produzímo-la, é certo, para nos distrair, porém não como o preso que tece a palha, para se distrair do destino, se não da menina que borda almofadas, para se distrair, sem mais nada. Considero a vida uma estalagem onde tenho que me demorar até que chegue a diligência do abismo. Não sei onde ela me levará, porque não sei nada. Poderia considerar essa estalagem uma prisão, porque estou compelido a aguardar nela. Poderia considerá-la um lugar dissociáveis, porque é que me encontro com outros. Não sou, porém, nem um paciente nem comum. Deixo ao que são os que se fecham no quarto, deitados moles na cama de espera ou sem sono. Deixo ao que fazem os que conversam nas salas, de onde as músicas e as vozes chegam cómodas até mim. Sento-me a porta e embebo meus olhos e ouvidos nas cores e nos sons da paisagem. E canto lento, para mim só, vagos cantos que compõem enquanto espero. Para todos nós disserá a noite e chegará a diligência. Gozo a brisa que me dão e a alma que me deram para gozá-la. E não interrogo mais nem procuro. Se o que deixar escrito no livro dos viajantes puder, relido um dia por outros, entre tê-los também na passagem, será bem. Se não o lerem, nem se entretiverem, será bem também. Tenho que escolher o que detesto, ou o sonho, que a minha inteligência odeia, ou a ação, que a minha sensibilidade repugna, ou a ação, para que não nasci, ou o sonho, para que ninguém nasceu. Resulta que, como detesto ambos, não escolho nenhum, mas, como heide, em certa ocasião, ou sonhar ou agir, misturo uma coisa com outra. Amo, pelas tardes demoradas de verão, o sossego da cidade baixa, e sobretudo aquele sossego que o contraste acentua na parte que o dia mergulha em mais bulício. A rua do arsenal, a rua da alfândega, o prolongamento das ruas tristes que se alastram para leste desde que a da alfândega cessa, toda a linha separada dos cais quedos. Tudo isso me conforta de tristeza, se me insiro, por essas tardes, na solidão do seu conjunto. Vivo uma era anterior àquela em que vivo, gozo de sentir-me coevo de cesar o verde, e tenho em mim, não outros versos como os dele, mas a substância igual a dos versos que foram dele. Por ali arrasto, até ver noite, uma sensação de vida parecida com a dessas ruas. De dia elas são cheias de um bulício que não quer dizer nada, de noite são cheias de uma falta de bulício que não quer dizer nada. Eu de dia sou nulo, e de noite sou eu. Não há diferença entre mim e as ruas para o lado da alfândega, salvo elas serem ruas e eu ser alma, o que pode ser que nada valha, ante o que a essência das coisas. Há um destino igual, porque é abstrato, para os homens e para as coisas, uma designação igualmente indiferente na álgebra do mistério. Mas é mais alguma coisa. Nessas horas lentas e vazias, sob me dá uma mente e uma tristeza de todo o ser, a amargura de tudo ser ao mesmo tempo uma sensação minha e uma coisa externa, que não está no meu poder alterar. Ah, quantas vezes os meus próprios sonhos se me erguem em coisas, não para me substituírem a realidade, mas para se me confessarem seus pares em eu os não querer, em me surgirem de fora, como o elétrico que dá a volta na curva extrema da rua, ou a voz da pregoador noturno, de não sei que coisa, que se destaca, toada árabe, como um repuxo súbito, da monotonia do entardecer. Passam casais futuros, passam os pares das costureiras, passam rapazes com pressa de prazer, fumam no seu passeio de sempre os reformados de tudo, a uma ou outra porta reparam em poucos vádios parados que são donos das lojas. Lentos, fortes e fracos, os recrutas sonambulizam em molhos ora muito ruidosos ora mais que ruidosos. Gente normal surge de vez em quando, os automóveis ali a esta hora não são muito frequentes, esses são musicais. No meu coração há uma paz de angústia, e o meu sossego é feito de resignação. Passa tudo isso, e nada de tudo isso me diz nada, tudo é alheio ao meu destino, alheio, até, ao destino próprio, em consciência, carambas ao despropósito quando o acaso deita pedras, ecos de vozes incógnitas, salada coletiva da vida, e do alto da majestade de todos os sonhos, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Mas o contraste não me esmaga, liberta-me, e a ironia que há nele é sangue meu. O que deverá humilhar-me é a minha bandeira, que desfraudo, e o rezo com que deveria rir de mim, é um clarim com que saúde gera uma alvorada em que me faço. A glória noturna de ser grande não sendo nada, a majestade sombria de esplendor desconhecido. E sinto, de repente, o sublime do monge no ermo, e do eremita no retiro, inteirado da substância do Cristo nas pedras e nas cavernas do afastamento do mundo, e na mesa do meu quarto absurdo, eles, empregado e anônimo, escrevo palavras como a salvação da alma e do ouro, me do poente impossível de montes altos vastos e longínquos, da minha estátua recebida por prazeres, e do anel de renúncia no meu dedo evangélico, joia parada do meu desdém estático, tenho diante de mim as duas páginas grandes do livro pesado, ergo da sua inclinação na carteira velha, com os olhos cansados, uma alma mais cansada do que os olhos, para além do nada que isto representa, o armazém, até a rua dos douradores, em fileiras prateleiras regulares, os empregados regulares, a ordem humana e o sossego do vulgar, na vidraça o ruído do diverso, e o ruído de ver-se vulgar, como o sossego que está ao pé das prateleiras, baixo olhos novos sobre as duas páginas brancas, em que os meus números cuidadosos puseram resultados da sociedade, e, com o sorriso que guardo para meu, lembro que a vida, que tem estas páginas com nomes de fazendas e dinheiro, com os seus brancos, e os seus traços à régua e de letra, inclui também os grandes navegadores, os grandes santos, os poetas de todas as eras, todos eles sem escrita, a vasta prole expulsa dos que fazem a valia do mundo, no próprio registro de um tecido que não sei o que seja, se me abrem as portas do índio de Samarkanda, e a poesia da Pérsia, que não é de um lugar nem de outro, faz das suas quadras, desrimadas no terceiro verso, um apoio longínquo para o meu desassossego, mas não me engano, escrevo, só, e a escrita segue, feita normalmente por um empregado deste escritório, pedi tão pouco a vida e esse mesmo pouco a vida me negou, uma réstia de parte do sol, um campo, um bocado de sossego com um bocado de pão, não me pesar muito o conhecer que existo, e não exigir nada dos outros nem exigirem eles nada de mim, isso mesmo me foi negado, como quem nega esmola não por falta de boa alma, mas para não ter que desabotuar o casaco, escrevo, triste, no meu quarto quieto, sozinho como sempre tenho sido, sozinho como sempre serei, e penso se a minha voz, aparentemente tão pouca coisa, não encarna a substância de milhares de vozes, a fome de dizerem-se de milhares de vidas, a paciência de milhões de almas submissas como a minha ao destino cotidiano, ao sonho inútil, a esperança sem vestígios, nestes momentos meu coração pulsa mais alto pela minha consciência dele, vivo mais porque vivo maior, sinto na minha pessoa uma força religiosa, uma espécie de oração, uma semelhança de clamor, mas a reação contra mim desce-me da inteligência, vejo-me no quarto andar alto da rua dos douradores, assisto-me com sono, olho, sobre o papel meio escrito, a vida avança em beleza, e o cigarro barato que a expender estendo sobre o mata borra um velho, aqui eu, neste quarto andar, a interpelar a vida, a dizer o que as almas sentem, a fazer prosa como os gênios e os célebres, aqui, eu, assim, tudo isso se tornou parte da minha vida, não poderia deixar tudo isso sem chorar, sem compreender que, por mal que me parecesse, era parte de mim que ficava com eles todos, que o separar-me deles era uma metade semelhança da morte, aliás, se amanhã me apartasse deles todos, e despiço este trajo da rua dos douradores, a que outra coisa me chegaria, porque a outra me haveria de chegar, de que outro trajo me vestiria, porque de outro me haveria de vestir, todos temos o patrão Vasques, para uns visível, para outros invisível, para mim chama-se realmente Vasques, e é um homem sadio, agradável, de vez em quando brusco, mas sem lado de dentro, interesseiro, mas no fundo justo, com uma justiça que falta a muitos grandes gênios, e a muitas maravilhas humanas da civilização, direita e esquerda, para outros será a vaidade, a ânsia de maior riqueza, a glória, a imortalidade, prefiro Vasques homem meu patrão, que é mais tratável, nas horas difíceis, que todos os patrões abstratos do mundo, considerando que eu ganhava pouco, disse-me outro dia um amigo, sócio de uma firma que é próspera por negócios com todo o estado, você explorado, Soares, recordou-me isso de que o sou, mas como na vida temos todos que ser explorados, pergunto se valerá menos a pena ser explorado pelo Vasques das fazendas, do que pela vaidade, pela glória, pelo despeito, pela inveja ou pelo impossível, aos que Deus mesmo explora, e são profetas e santos na vacuidade do mundo, e recolho-me, como ao lá que os outros têm, a casa alheia, escritório amplo, da rua dos douradores, achego-me a minha secretária como a um baluarte contra a vida, tenho ternura, ternura até as lágrimas, pelos meus livros de outros em que escrituro, pelo tinteiro velho de que me servo, pelas costas dobradas do Sérgio, que faz guias de remessa um pouco para além de mim, tenho amor a isto, talvez porque não tenha mais nada que amar, ou talvez, também, porque nada vale o amor de uma alma, e, se temos por sentimento que o dar, tanto vale dá-lo ao pequeno aspecto do meu tinteiro, como a grande indiferença das estrelas, o patrão Vasques, tenho, muitas vezes, inexplicavelmente, a hipnose do patrão Vasques, que me é esse homem, salvo o obstáculo ocasional de ser dono das minhas horas, num tempo de urno da minha vida, trata-me bem, fala-me com amabilidade, salvo nos momentos bruscos de preocupação desconhecida em que não fala bem alguém, sim, mas porque me preocupa, é um símbolo, é uma razão, o que é, o patrão Vasques, lembro-me já dele no futuro com a saudade que sei que hei de ter então, estarei sossegado em uma casa pequena nos arredores de qualquer coisa, fruindo um sossego onde não farei a obra que não faço agora, e buscarei, para continuar a não ter feito, desculpas diversas daquelas em que hoje me esquivo a mim, ou estarei internado num asilo de mendicidade, feliz da derrota inteira, misturado com a ralé dos que se julgaram gênios e não foram mais que mendigos com sonhos, junto com a massa anônimo dos que não tiveram poder para vencer nem renúncia larga para vencer do avesso, seja onde estiver, recordarei com saudade o patrão Vasques, o escritório da rua dos douradores, e a monotonia da vida cotidiana será para mim como a recordação dos amores que me não foram advindos, ou dos triunfos que não haveriam de ser meus, o patrão Vasques, vejo de lá hoje, como o vejo hoje de aqui mesmo, estatura média, atarracado, grosseiro com limites e afeições, franco e astuto, brusco e afável, chefe, a parte o seu dinheiro, nas mãos cabeludas e lentas, com as veias marcadas como pequenos músculos coloridos, o pescoço cheio mas não gordo, as faces coradas e ao mesmo tempo tensas, suba barba escura sempre feita a horas, vejo, vejo os seus gestos devagar e enérgico, os seus olhos a pensar para dentro coisas de fora, recebo a perturbação da sua ocasião em que lhe não agrado, e a minha alma alegra-se com o seu sorriso, um sorriso amplo e humano, como o aplauso de uma multidão, será, talvez, porque não tenho próximo de mim figura de mais destaque do que o patrão Vasques, que, muitas vezes, essa figura comum e até ordinária se me maranha na inteligência e me distrai de mim, creio que há símbolo, creio ou quase creio que há augures, em uma vida remota, este homem foi qualquer coisa na minha vida mais importante do que é hoje, ah, compreendo, o patrão Vasques é a vida, a vida, monótona e necessária, mandante desconhecida, este homem banal representa a banalidade da vida, ele é tudo para mim, por fora, porque a vida é tudo para mim por fora, e, se o escritório da rua dos douradores representa para minha vida, este meu segundo andar, onde moro, na mesma rua dos douradores, representa para mim a arte, sim, a arte, que mora na mesma rua que a vida, porém em um lugar diferente, a arte que alivia da vida sem aliviar de viver, que é tão monótona como a mesma vida, mas só em lugar diferente, sim, esta rua dos douradores compreende para mim todo o sentido das coisas, a solução de todos os enigmas, salvo existirem enigmas, que é o que não pode ter solução, e assim sou, fútil e sensível, capaz de impulsos violentos e absorventes, maus e bons, nobres e viz, mas nunca de um sentimento que subsista, nunca de uma emoção que continue, e entre para a substância da alma, tudo em mim é a tendência para ser a seguir outra coisa, uma impaciência da alma consigo mesma, como com uma criança inoportuna, um desassossego sempre crescente e sempre igual, tudo me interessa e nada me prende, atendo a tudo sonhando sempre, fixo os mínimos gestos faciais de com quem falo, recolho as entuações milimétricas dos seus dizeres expressos, mas ao ouvi-lo, não escuto, estou pensando na outra coisa, e o que menos colhida conversa foi a noção do que nela se disse, da minha parte ou da parte de com quem falei, assim, muitas vezes, repito a alguém o que já lhe repeti, pergunto-lhe de novo aquilo a que ele já me respondeu, mas posso descrever, em quatro palavras fotográficas, o rosto muscular com que ele disse o que me não lembra, ou a inclinação de ouvir com os olhos com que recebeu a narrativa que me não recordava ter lhe feito, sou dois, e ambos têm a distância, e mãos se há meses que não estão pegados, invejo, mas não sei se invejo, aqueles de quem se pode escrever uma biografia, ou que podem escrever a própria, nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha autobiografia sem factos, a minha história sem vida, são as minhas confissões, e, se nelas nada digo, é que nada tenho que dizer, que há de alguém confessar que vale ou que seva, o que nos sucedeu, ou sucedeu a toda a gente ou só a nós, num caso não é novidade, e no outro não é de compreender, se escrevo o que sinto é porque assim diminuo a febre de sentir, o que confesso não tem importância, pois nada tem importância, faço paisagens com o que sinto, faço férias das sensações, compreendo bem as bordaduras por mágoa e os que fazem meia porque a vida, a minha tia velha fazia paciências durante o infinito do serão, estas confissões de sentir são paciências minhas, não as interpreto, como quem usasse cartas para saber o destino, não as ausculto, porque nas paciências as cartas não tem propriamente valia, desenrolo-me como uma meada multicolor, ou faço comigo figuras de cordel, como as que se tecem nas mãos espetadas e se passam de umas crianças para as outras, trato só de que o polegar não fale o laço que lhe compete, depois viro a mão e a imagem fica diferente, e recomeço, viver é fazer meia com uma intenção dos outros, mas, ao fazê-la, o pensamento é livre, e todos os príncipes encantados podem passear nos seus parques, entre mergulho e mergulho da agulha de marfim com bico reverso, crochê das coisas, intervalo, nada, de resto, com o que posso contar comigo, uma cuidade horrível das sensações, e a compreensão profunda de estar sentindo, uma inteligência aguda para me destruir, e um poder de sonho sófrego de me entreter, uma vontade morta e uma reflexão que a embala, como a um filho vivo, sim, crochê, a miséria da minha condição não é estorvada por estas palavras conjugadas, com que formo, pouco a pouco, o meu livro casual e meditado, subsisto nulo no fundo de toda a expressão, como um pó indissolúvel no fundo do copo de onde se bebeu só água, escrevo a minha literatura como escreve os meus lançamentos, com cuidado e indiferença, ante o vasto céu estrelado e o enigma de muitas almas, a noite do abismo incógnito e o choro de nada se compreender, ante tudo isto o que escrevo no caixa auxiliar e o que escrevo neste papel da alma são coisas igualmente restritas à rua dos douradores, muito pouco aos grandes espaços milionários do universo, tudo isto é sonho e fantasmagoria, e pouco vale que o sonho seja lançamentos como prosa de bom porte, que serve sonhar com princesas, mais que sonhar com a porta da entrada do escritório, tudo o que sabemos é uma impressão nossa, e tudo o que somos é uma impressão alheia, melodrama de nós, que, sentindo-nos, nos constituímos nossos próprios espectadores ativos, nossos deuses por licença da câmara, saber que será má obra que se não fará nunca, pior, porém, será que nunca se fizer, aquela que se faz, ao menos, fica feita, será pobre mas existe, como a planta mesquinha no vaso único da minha vizinha aleijada, essa planta é a alegria dela, e também por vezes a minha, o que escrevo, e que reconheço mal, pode também dar uns momentos de distração de pior a um ou outro espírito magoado ou triste, tanto me basta, ou me não basta, mas serve de alguma maneira, e assim a toda a vida, um tédio que inclui antecipação só de mais tédio, a pena, já, de amanhã ter pena de ter tido pena hoje, grandes emaranhamentos sem utilidade nem verdade, grandes emaranhamentos, ponto onde, encolhido num banco de espera da estação apeadeiro, o meu desprezo dorme entre o gabão do meu desalento, ponto o mundo de imagens sonhadas de que se compõe, por igual, o meu conhecimento e a minha vida, em nada me pesa ou em mim dura o escrúpulo da hora presente, tenho fome da extensão do tempo, e quero ser eu sem condições, encaro serenamente, sem mais nada que o que na alma represente um sorriso, o fechar-se-me sempre a vida nesta rua dos douradores, neste escritório, nesta atmosfera desta gente, ter o que me dê para comer e beber, e onde habite, e o pouco espaço livre no tempo para sonhar, escrever, dormir, que mais possa eu pedir aos deuses ou esperar do destino, tive grandes ambições e sonhos dilatados, mas esses também os teve o moço de fretes ou a costureira, porque sonhos tem toda a gente, o que nos diferencia é a força de conseguir ou o destino de se conseguir com o minosco, em sonho sou igual ao moço de frete ou costureira, só me distingue deles o saber escrever, sim, é um acto, uma realidade minha que me diferencia deles, na alma sou seu igual, bem sei que há ilhas ao sul e grandes paixões cosmopolitas, e se eu tivesse o mundo na mão, trocava-o, estou certo, por um bilhete para a rua dos douradores, talvez o meu destino seja eternamente ser guarda-livros, e a poesia ou a literatura uma borboleta que, pousando-me na cabeça, me torne o tanto mais ridículo quanto maior for a sua própria beleza, terei saudades do Moreira, mas o que são saudades perante as grandes ascensões, sei bem que o dia em que for guarda-livros da casa Vasquez e Graus Seu Cius, ponto indicador ordinal feminino será um dos grandes dias da minha vida, sei-o com uma antecipação amarga e irônica, mas sei-o com a vantagem intelectual da certeza, no recôncavo da praia à beira-mar, entre as selvas e as várzeas da margem, subia da incerteza do abismo nulo a inconstância do desejo aceso, não haveria que escolher entre os trigos e os muitos, e a distância continuava entre os ciprestes, o prestígio das palavras isoladas, ou reunidas segundo um acordo de som, com ressonâncias íntimas e sentidos divergentes no mesmo tempo em que convergem, a pompa das frases postas entre os sentidos das outras, malignidade dos vestígios, esperança dos bosques, e nada mais que a tranquilidade dos tanques entre as quintas da infância dos meus subterfúgios, assim, entre os muros altos da audácia absurda, nos ranques das árvores e nos sobressaltos do que se estiola, outro que não eu ouviria dos lábios tristes a confissão negada a melhores insistências, nunca, entre o tinir das lanças no pátio por vir, nem que os cavaleiros viessem de volta da estrada à vista desde o alto do muro, haveria mais sossego no solar dos últimos, nem se lembraria outro nome, do lado de cada estrada, se não o que encantava de noite, com o das mouras, a criança que morreu depois, da vida e da maravilha, leves, entre os sucos que havia na erva, porque os passos abriam nadas entre o verdor agitado, as passagens dos últimos perdidos soavam arrastadamente, como reminiscências do vindouro, eram velhos os que haveriam de vir, e só novos os que não viriam nunca, os tambores rolaram à beira da estrada e os clarins pendiam nulos nas mãos laças, que os deixariam se ainda tivessem força para deixar qualquer coisa, Mas, de novo, na consequência do prestígio, soavam altos os alaridos findos, e os cães tergiversavam nas áreas vistas, tudo era absurdo, como um luto, e as princesas dos sonhos dos outros passeavam sem claustros indefinidamente, hoje, como me oprimisse a sensação do corpo, aquela angústia antiga que por vezes os extravasa, não comia bem, nem bebia o costume, no restaurante, ou casa de pasto, em cuja sobreloja baseio a continuação da minha existência, e como, ao sair eu, o criado verificasse que a garrafa de vinho ficara no meio, voltou-se para mim e disse, até logo, senhor, Soares, e desejou as melhoras, ao toque de clarim desta frase simples, a minha alma aliviou-se como se num céu de nuvens o vento de repente as afastasse, e então reconheci o que nunca claramente reconhecera, que nestes criados de café e de restaurante, nos barbeiros, nos moços de frete das esquinas, eu tenho uma simpatia espontânea, natural, que não posso orgulhar-me de receber dos que privam comigo em maior intimidade, impropriamente dita, a fraternidade tem subtilezas, uns governam o mundo, outros são o mundo, entre um milionário americano, com bens na Inglaterra, ou Suíça, e o chefe socialista da aldeia, não há diferença de qualidade mas apenas de quantidade, abaixo destes estamos nós, os amorfos, o dramaturgo atabalhoado William Shakespeare, o mestre escola John Milton, o vadio Dante Alighieri, o moço de fretes que me fez ontem o recado, ou o barbeiro que me conta anedotas, o criado que acaba de me fazer a fraternidade de me desejar aquelas melhoras, por eu não ter bebido senão metade do vinho, é uma oleografia sem remédio, fita-a sem saber se vejo, na montra há outras e aquela, está ao centro da montra do vão de escada, ela aperta a primavera contra o seio e os olhos com que me fita são tristes, sorri com o brilho do papel e as cores da sua face são encanado, o céu por trás dela é azul de fazenda clara, tem uma boca recortada e quase pequena por sobre cuja expressão postal os olhos me fitam sempre com uma grande pena, o braço que segura as flores lembra-me o de alguém, o vestido ou blusa é aberto num decote ladeado, os olhos são realmente tristes, fitam-me do fundo da realidade litográfica com uma verdade qualquer, ela veio com a primavera, os seus olhos tristes são grandes, mas nem é por isso, separo-me de em frente da montra com uma grande violência sobre os pés, atravesso a rua e volto-me com uma revolta impotente, ela segura ainda a primavera que lhe deram e os seus olhos são tristes como o que eu não tenho, na vida, vista a distância, a oleografia tem afinal mais cores, a figura tem uma fita de cor de mais rosa contornando o alto do cabelo, não tinha reparado, há em olhos humanos, ainda que litográficos, uma coisa terrível, o aviso inevitável da consciência, o grito clandestino de haver alma, com um grande esforço ergo-me do sono em que me molho e sacudo, como um cão, os úmidos da treva de bruma, e por cima do meu desertar, em uma despedida de outra coisa qualquer, os olhos tristes da vida toda, desta oleografia metafísica que contemplamos à distância, fitam-me como se eu soubesse de Deus, a gravura tem um calendário na base, é emoldurada em cima e embaixo por duas réguas pretas de um convexo chato mal pintado, entre o alto e o baixo do seu definitivo, por sobre 1929 com vinheta absolutamente caligráfica cobrindo o inevitável 1º de janeiro, os olhos tristes sorriam-me ironicamente, é curioso de onde, afinal, eu conheci a figura, no escritório A, no canto do fundo, uma calendário idêntico, que tenho visto muitas vezes, mas, por um mistério, oleográfico o meu, a idêntica do escritório não tem olhos com pena, é só uma oleografia, é de papel que brilha e dorme por cima da cabeça do Alves Canhoto, seu viver desbatimento, quero sorrir de tudo isto, mas sinto um grande mal-estar, sinto um frio de doença súbita na alma, não tenho força para me revoltar contra esse absurdo, aqui janela para que segredo de Deus me abeiraria eu sem querer, para onde dá a montra do vão de escada, que olhos me fitavam na oleografia, estou quase a tremer, ergo involuntariamente os olhos para o canto distante do escritório, onde a verdadeira oleografia está, levo constantemente a erguer para lá os olhos, a literatura, que é a arte casada com o pensamento e a realização sem a mácula da realidade, parece-me ser o fim para que deveria atender todo o esforço humano, se fosse verdadeiramente humano, e não uma superfluidade do animal, creio que dizer uma coisa é conservar-lhe a virtude e tirar-lhe o terror, os campos são mais verdes no dizer-se do que no seu verdor, as flores, se forem descritas com frases que as definam no ar da imaginação, terão cores de uma permanência que a vida celular não permite, mover-se a viver, dizer-se a sobreviver, não há nada de real na vida que o não seja porque se descreveu bem, os críticos da casa pequena sonham apontar que tal poema, longamente ritmado, não quer, afinal, dizer-se não que o dia está bom, mas dizer que o dia está bom é difícil, e o dia bom, ele mesmo, passa, temos pois que conservar o dia bom em uma memória florida e prolixa, e assim constelar de novas flores ou de novos astros os campos ou os seus da exterioridade vazia e passageira, tudo é o que somos, e tudo será, para os que nos seguirem na diversidade do tempo, conforme nós intensamente o ouvirmos imaginado, isto é, o ouvirmos, com a imaginação metida no corpo, verdadeiramente sido, não creio que a história seja mais, no seu grande panorama desbotado, que um decurso de interpretações, uma consenso confuso de testemunhos distraídos, o romancista é todos nós, e narramos quando vemos, porque ver é complexo como tudo, tenho neste momento tantos pensamentos fundamentais, tantas coisas verdadeiramente metafísicas que dizer, que me canso de repente, e decido não escrever mais, não pensar mais, mas deixar que a febre de dizer me dê sono, e eu faça festas com os olhos fechados, como a um gato, a tudo quanto poderia ter dito, depois que os últimos pingos da chuva começaram a tardar na queda dos telhados, e pelo centro pedrado da rua azul do céu começou a espelhar-se lentamente, o som dos veículos tomou outro canto, mais alto e alegre, e ouviu-se o abrir de janelas contra o desesquecimento do sol, então, pela rua estreita do fundo da esquina próxima, rompeu o convite alto do primeiro cauteleiro, e os pregos pregados nos caixotes da loja da esquina reverberaram pelo espaço claro, era um feriado incerto, legal e que se não mantinha, havia sossego e trabalho conjuntos, e eu não tinha que fazer, tinha me levantado cedo e tardava em preparar-me para existir, passeava de um lado ao outro do quarto e sonhava alto e coisa sem nexo nem possibilidade, gestos que me esquecera de fazer, ambições impossíveis realizadas sem rumo, conversas firmes e contínuas que, se fossem, teriam sido, e neste devaneio sem grandeza nem calma, neste atardar sem esperança nem fim, gastavam meus passos amanhã livre e as minhas palavras altas, ditas baixo, soavam múltiplas no claustro do meu simples isolamento, a minha figura humana, se a considerava com uma atenção externa, era do ridículo que tudo quanto é humano assume sempre que é íntimo, vestira, sobre os trajes simples do sono abandonado, um sobretudo velho, que me serve para estas vigílias matutinas, os meus chinelos velhos estavam rotos, principalmente o do pé esquerdo, e, com as mãos nos bolsos do casaco póstumo, eu fazia a avenida do meu quarto curto em passos largos e decididos, cumprindo com o devaneio e vinútil um sonho igual aos de toda a gente, ainda, pela frescura aberta da minha janela única, se ouviam cair dos telhados os pingos grossos da acumulação da chuvaída, ainda, vagos, havia frescuras de haver chovido, o céu, porém, era de um azul conquistador, e as nuvens que restavam da chuva derrotada ou cansada cediam, retirando para sobre os lados do castelo, os caminhos legítimos do céu todo, era a ocasião de estar alegre, mas pesava-me qualquer coisa, uma ânsia desconhecida, um desejo sem definição, nem a ter eles, tardava-me, talvez, a sensação de estar vivo, e quando me debrucei da janela altíssima, sobre a rua para onde olhei sem vê-la, senti-me de repente um daqueles trapos úmidos de limpar coisas sujas, que se levam para a janela para secar, mas se esquecem, enrodilhados, no parapeito que mancham lentamente, reconheço, não sei se com tristeza, a secura humana do meu coração, vale mais para mim um adjetivo que um choro real da alma, o meu mestre Vieira, mas às vezes sou diferente, e tenho lágrimas, lágrimas das quentes dos que não têm nem tiveram mãe, e os meus olhos que ardem dessas lágrimas mortas ardem dentro do meu coração, não me lembro da minha mãe, ela morreu tinha um ano, tudo o que há de despeço e duro na minha sensibilidade, vem da ausência desse calor e da saudade inútil dos beijos de que me não lembro, sou postiço, acordei sempre contra seis outros, acalentado por desvio, ah, é a saudade do outro que eu poderia ter sido que me disperse e sobressalta, quem outro seria eu se me tivessem dado carinho do que vem desde o ventre até os beijos na cara pequena, talvez que a saudade de não ser filho tenha grande parte na minha indiferença sentimental, quem, em criança, me apertou contra o cara não me podia apertar contra o coração, essa estava longe, num jazigo, essa que me pertenceria, se o destino houvesse querido que me pertencesse, disseram-me, mais tarde, que a minha mãe era bonita, e dizem que, quando me disseram, eu não disse nada, era já apto de corpo e alma, desentendido de emoções, e o falarem ainda não era uma notícia de outras páginas difíceis de imaginar, o meu pai, que vivia longe, matou-se quando eu tinha 3 anos e nunca o conheci, não sei ainda porque é que vivia longe, nunca me importei de o saber, lembro-me da notícia da sua morte como de uma grande seriedade as primeiras refeições depois de se saber, olhavam, lembro-me, de vez em quando para mim, e eu olhava de troco, entendendo estupidamente, depois comia com mais regra, pois talvez, sem o ver, continuassem a olhar-me, sou todas essas coisas, embora não queira, no fundo o confuso da minha sensibilidade fatal, o relógio que está lá para trás, na casa deserta, porque todos dormem, deixa cair lentamente o quadro plus som claro das 4 horas de quando é noite, não dormi ainda, nem espero dormir, sem que nada me detenha a atenção, e assim não durma, ou me pese no corpo, e por isso não sossegue, jazo na sombra, que o luar vago dos candeeiros da rua torna ainda mais desacompanhada, o silêncio amortecido do meu corpo estranho, nem sei pensar, do sono que tenho, nem sei sentir, do sono que não consigo ter, tudo no meu torno é o universo nu, abstrato, feito de negações noturnas, divido-me em cansado e inquieto, e chego a tocar com a sensação do corpo um conhecimento metafísico do mistério das coisas, por vezes amolece-se minha alma, e então os porminores sem forma da vida cotidiana aboiam-se minha superfície da consciência, e estou lançamentos à tona de não poder dormir, outras vezes, acordo de dentro do meio sono em que estagne, e imagens vagas, de um colorido poético involuntário, deixam escorrer pela minha desatenção o seu espetáculo sem ruídos, não tenho os olhos inteiramente cerrados, orla-me à vista frouxa uma luz que vem de longe, são os candeeiros públicos acesos lá embaixo, nos confins abandonados da rua, cessar, dormir, substituir esta consciência intervalada por melhores coisas melancólicas ditas em segredo ao que me desconhecesse, cessar, passar fluido e ribeirinho, fluxo e refluxo de um mar vasto, em costas visíveis na noite em que verdadeiramente se dormisse, cessar, ser incógnito e externo, movimento de ramos em alias afastadas, teno e cair de folhas, conhecido no som mais que na queda, mar alto fino dos repuxos ao longe, e todo o indefinido dos parques na noite, perdidos entre amaranhamentos contínuos, labirintos naturais da treva, cessar, acabar finalmente, mas com uma sobrevivência translata, ser a página de um livro, a madeixa de um cabelo solto, o oscilar da trepadeira ao pé da janela entreaberta, os passos sem importância no cascalho fino da curva, o último fumo alto da aldeia que adormece, o esquecimento do chicote do carroceiro à beira matutina do caminho, o absurdo, a confusão, o apagamento, tudo que não fosse a vida, e durmo, ao meu modo, sem sono nem repouso, esta vida vegetativa da suposição, e sob as minhas pálpebras sem sossego paira, como a espuma quieta de um mar sujo, o reflexo longínquo dos candeeiros mudos da rua, durmo e desdurmo, do outro lado de mim, lá para trás de onde jazo, o silêncio da casa toca no infinito, ouço cair o tempo, gota a gota, e nenhuma gota que cai se ouve cair, oprime-me fisicamente o coração físico e memória, reduzida a nada, de tudo quanto fui eu fui, sinto a cabeça materialmente colocada na almofada em que a tenho vale, a pele da fronha tem com a minha pele um contacto de gente na sombra, a própria orelha, sobre a qual me encosto, grava-se-me matematicamente contra o cérebro, pestanejo de cansaço, e as minhas pestanas fazem um som pequeníssimo, inaudível, na brancura sensível da almofada erguida, respiro, suspirando, e a minha respiração acontece, não é minha, sofro sem sentir nem pensar, o relógio da casa, lugar certo lá ao fundo das coisas, sua meia hora seca e nula, tudo é tanto, tudo é tão fundo, tudo é tão negro e tão frio, passo tempos, passo silêncios, mundos sem forma passam por mim, subitamente, como uma criança do mistério, um galo canta sem saber da noite, posso dormir, porque amanhã é em mim, e sinto a minha boca sorrir, deslocando levemente as pregas moles da fronha que me prende o rosto, posso deixar-me a vida, posso dormir, posso ignorar-me, e, através do sono novo que me escurece, ou lembro o galo que cantou, ou é ele, de veras, que canta a segunda vez,